A Sorrir A Sorrir Pois chorando eu vi a mocidade perdida A Sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A Sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade o sol nascerá Fim desta saudade e de ter outro alguém para amar A Sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Mestre Gartola, fundador da gloriosa estação primeira Você é uma saudade Viverá na nossa lembrança Através das suas músicas Suas poesias E a sua verve Você era e é um gênio Mestre Gartola, fundador da gloriosa estação Mestre Gartola, fundador da gloriosa estação Tudo acabado E o baile encerrado Atordoado fiquei Eu dancei com você, divina dama Com o coração queimando em chamas Fiquei louco, pasmado por completo Quando me vi tão perto de quem tenho amizade Na febre da dança Senti tamanha emoção Devorar-me o coração Tudo acabado Tudo acabado E o baile encerrado Atordoado fiquei Eu dancei com você, divina dama Com o coração queimando em chamas Quando vi que a festa estava encerrada E não restava mais nada de felicidade Vinguei-me nas cordas Com você, divina dama Com o coração queimando em chamas Vinguei-me nas cordas Com o coração queimando em chamas Com o coração queimando em chamas Vinguei-me nas cordas Com o coração queimando em chamas Vinguei-me nas cordas Com o coração queimando em chamas Vinguei-me nas cordas Fiquei louco, pasmado por completo Quando me vi queimando em chamas Quando me vi tão perto De quem tenho amizade Com o coração queimando em chamas Na febre da dança Na febre da dança Senti tamanha emoção Devorar-me o coração Vinguei-me nas cordas Vinguei-me nas cordas Da lira de um trovador Condemando o teu amor Tudo acabado Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Queixo minhas rosas E quem sabe que não queres voltar E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Por fim Por fim Deveias vir Deveias vir Amém. Amém. A vila emudeceu, dolorosamente chora o que perdeu, ninguém é imortal, morrer é natural, ó Deus perdoa, se é que estou pecando, que mal lhe fez a vila que estás torturando. A vila emudeceu, dolorosamente chora o que perdeu, ninguém é imortal, morrer é natural, ó Deus perdoa, se é que estou pecando, que mal lhe fez a vila que estás torturando. Era o rei da filosofia, fez da vida o que queria, usou da imaginação. Os seus versos ritmados, por ele mesmo cantados, tinham bela intoação. Amém. A vila emudeceu, dolorosamente chora o que perdeu, ninguém é imortal, morrer é natural. Ó Deus perdoa, se é que estou pecando, que mal lhe fez a vila que estás torturando. Na vila onde ele morava, todos os seres cantavam as glórias do seu poeta. Hoje a vila emudeceu, dolorosamente chora o que perdeu, ninguém é imortal, morrer é natural. Ó Deus perdoa, se é que estou pecando, que mal lhe fez a vila que estás torturando. Na vila onde ele morava, todos os seres cantavam as glórias do seu poeta. Hoje a vila emudeceu, dolorosamente chora o que perdeu, ninguém é imortal, morrer é natural. Ó Deus perdoa, se é que estou pecando, que mal lhe fez a vila que estás torturando. A vila emudeceu. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Amor Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Amor 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 Sim, deve haver o perdão para mim. Amor 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 Amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus os braços levantei Blasfenei, hoje todos são contra mim E com raiva para os céus os braços levantei Blasfenei, hoje todos são contra mim Todos erram nesse mundo, não há exceção Quando voltam à realidade conseguem perdão Porque é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira Passo tantos de sabores e luto contra a humanidade inteira Sim, deve haver o perdão para mim Se não nem sei qual será o meu fim Para ter uma companheira até promessas fiz Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz E com raiva para os céus os braços levantei Blasfenei, hoje todos são contra mim Todos erram nesse mundo, não há exceção Quando voltam à realidade conseguem perdão Porque é que eu, Senhor, que errei pela vez primeira Passo tantos de sabores e luto contra a humanidade inteira Sim, deve haver o perdão para mim Se não nem sei qual será o meu fim Amor O meu fim Amor Meu fim Amor Amor Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter, para ninguém ver O pranto no meu coração Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter, para ninguém ver O pranto no meu coração Que eu verti por esse amor, talvez Não compreendeste, se eu disser, não crês Depois de derramado, ainda a solução Tornei-me alegre, estou cantando Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter, para ninguém ver O pranto no meu coração Compreende o erro em toda a humanidade Uns choram por prazer e outros com saudade Jurei a minha jura, jamais eu quebrarei E todo o branco esconderei Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre Quem me vê sorrindo, pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter, para ninguém ver O pranto no meu coração Pa-pa-ya-ra-pa-ya-ra Papaiara, papaiara, papaiara Sabes que vou partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido Quando lembrar de ti Me lembrarei também Desse amor proibido Fácil demais Fui presa Servi de pasto Em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor Porque não tens O dor Sabes que vou partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido Quando lembrar de ti Me lembrarei também Desse amor proibido Fácil demais Fui presa Servi de pasto Em tua mesa Mas fique certa que jamais Errei Errei inocente Errei inocente Lá 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 Grande amor antes do teu Tive sim O que ele sonhava Eram os meus sonhos E assim Íamos vivendo Em paz Nosso lar Em nosso lar Sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente A teu lado estou Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar Pois não pretendo O amor te magoar Tive sim Outro grande amor Antes do teu Tive sim O que ele sonhava Eram os meus sonhos E assim Íamos vivendo Em paz Nosso lar Em nosso lar Sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente A teu lado estou Tive sim Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar Pois não pretendo amor Te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo amor Te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo amor Te magoar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Lá, 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 lá... Laya, la-laya, la-laya ... Ao amanhecer Ao anoitecer Vou embando aves fazendo verão Ouvem-se acordes de um violão E são eles Verdes periquitos Têm no peito forte tal qual um granito E são lindas as suas canções Quando a tarde vai morrendo Ai meu Deus E o crepúsculo vem descendo Reúne-se o bando na rua E cheio de agonia Pintou uma melodia Que faz dançar A própria lua Ao amanhecer Ao anoitecer Vou embando aves fazendo verão Ouvem-se acordes de um violão E são eles E são eles Verdes periquitos Têm no peito forte tal qual um granito E são lindas as suas canções Quando a tarde vai morrendo E o crepúsculo vem descendo Reúne-se o bando na rua E cheio de agonia Que faz dançar Que faz dançar A própria lua O amanhecer O anoitecer O anoitecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer Os homens que escreveram tua história Conquistaram tuas glórias Repopéias triunfais Quero neste pobre enredo Reviver glorificando Os homens teus Levar-nos ao panteão Dos grandes imortais Pois merecem muito mais Não querendo levá-los ao cume da altura Cientistas tu tens e tens cultura E neste rodo de poema destes pobres vates Há sábios como Pedro Américo e Ciazar Lattes Tu és meu Brasil em toda parte Tu és meu Brasil em toda parte Que é na ciência ou na arte Portentosa e amadeu Os homens que escreveram tua história Conquistaram tuas glórias Repopéias triunfais Quero neste pobre enredo Quero neste pobre enredo Reviver glorificando Os homens teus Levá-los ao panteão Dos grandes imortais Pois merecem muito mais 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 Ai, 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 ai Eu não gostei Me faltaste a consideração O que tu me fizeste Não tem classificação Tu não sabes amar Para que tens um coração Ai meu Deus O melhor entre nós dois É a separação Não gostei Eu não gostei E faltaste a consideração O que tu me fizeste Não tem classificação Tu não sabes amar Para que tens um coração Ai meu Deus O melhor entre nós dois É a separação Sei que vou sentir Muita saudade Com todos os defeitos teus Ainda te tenho amizade E provada a dor desse castigo Jamais farás outra O que fizeste comigo Ai 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 Eu não gostei Me faltaste a consideração O que tu me fizeste Não tem classificação Tu não Tu não E euなんです Sabes amar Para que tens Um coração Ai meu Deus Ai meu Deus O melhor Entre nós dois É a separação Sei que vou sentir muita saudade Com todos os defeitos teus ainda te tenho amizade E provado a dor desse castigo Jamais farás a outra o que fizeste comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL